E aí, para com isso Lembra o que a gente convivou Quando brigo outros fazem as pazes Quando alterar o produto, dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente Tem uma porrada de gente aqui, voltando o filho Querendo acabar com o nosso relacionamento Basta tomar cuidado com essas falsas intrigas E para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Ei, ei, para com isso Lembra o que a gente convivou Quando brigo outros fazem as pazes Quando altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente Tem uma porrada de gente aqui, voltando o filho Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas E para e pensar direito E para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de um alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Toca o seu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar, vem pra mim E vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim É pra mim É pra mim novo É pra mim novo Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de um alguém assim Num campo reservado pra gente se amar Que esse amor existe até o fim E toca o seu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vai, vai ser feliz Pode ir embora Eu não sou gaiola Pra te prender Então vai ser assim Depois de brigas passageiras Você bate a porta e sai dizendo Que é o fim Estou sem acreditar Estou achando um infantil sua atitude Mas se quer vai lá É porque eu te amo mesmo Que eu vou deixar você partir E vou ficando por aqui E que você seja feliz E que você seja feliz Mas se sentir saudade de nós dois Você pode voltar Por algum tempo vou te esperar Depois eu peço a Deus pra me ajudar a encontrar Um novo amor para eu amar Então vai, vai ser feliz Pode ir embora Não sou gaiola Pra te prender Mas se lembra de mim Pode voltar Que eu estou aqui Pra te amar Mas só volte se for pra valer a pena te esperar É pra de novo É porque eu te amo mesmo Que eu vou deixar você partir E vou ficando por aqui E que você seja feliz Mas se sentir saudade de nós dois Você pode voltar Por algum tempo vou te esperar Depois eu peço a Deus pra me ajudar a encontrar Um novo amor para eu amar Então vai, vai ser feliz Então vai, vai ser feliz Pode ir embora Não sou gaiola Pra te prender Mas se lembra de mim Pode voltar Pode voltar Que eu estou aqui Pra te amar Mas só volte se for pra valer a pena te esperar Mas só volte se for pra valer a pena te esperar É pra de novo É pra de novo É pra de novo meu desejo e me leva até o céu, surreal, bom demais, pena que toda vez a gente faz amor e eu me sinto mal, você teme alguém e acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal, fecha os olhos, tira a roupa, só sua boca, tem o mel, que me acalma, meu desejo e me leva até o céu, surreal, bom demais, pena que toda vez, pena que toda vez a gente faz amor e eu me sinto mal, você teme alguém e acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo, pra de novo, eu fecho os olhos. Olha quem me mandou um olhinho e o tudo bem, o áudio não ouvi ainda, mas deve ter saudade, e nesses três minutos e trinta, só que dessa vez não tem replay, nossa história eu já apaguei, você é a página de ex que eu não só virei, como eu já rasguei, ver minha boca solteira, só pelos histórias já é o terror, imagina se tu vê eu gemendo pra outra na hora do amor, ver minha boca solteira, só pelos histórias já é o terror, imagina se tu vê eu gemendo pra outra na hora do amor, meu corpo no dela soando, a gente na cama se amando, toma o que tu procurou, Olha quem me mandou um olhinho e o tudo bem, o áudio não ouvi ainda, mas deve ter saudade, e nesses três minutos e trinta, só que dessa vez não tem replay, nossa história eu já apaguei, você é a página de ex que eu não só virei, como eu já rasguei, ver minha boca solteira, só pelos histórias já é o terror, imagina se tu vê eu gemendo pra outra na hora do amor, ver minha boca solteira, só pelos histórias já é o terror, imagina se tu vê eu gemendo pra outra na hora do amor, meu corpo no dela soando, a gente na cama se amando, toma o que tu procurou, meu olho virando e tu nos chorou, toma o que tu procurou, é pra de novo, é pra de novo. Ai, pagas, danadas, elas chegam e chegam na cena, são todas poderosas, desviadas sem problema, não me iludem da cidade, elas tão de brincadeira, todas carinhas de bebê, mas gostam da bagagem, com trinta e guarda chuvinha, mas não se enganem não, elas são todas poderosas, mas adoram paredão, Ai, bebê, é a bebê que tá chamada, macetado, 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 de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado, macetado, 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 de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado, macetado, 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 de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho, gostosas, cheirosas, elas chegam chegando na cena, são todas poderosas, Poderosa, viciada sem problemas Tão iluminas, cidadão, elas não são brincadeiras Todas carinha de bebe, mas gosta da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram paredão Aí bebê, é a bebê que tá se amando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho, mata beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho, mata beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho, mata beijinho Aí bebê, é a bebê que tá se amando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado Macetado, 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 macetado De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado Macetado, macetado, macetado De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado Macetado, macetado, macetado De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmado Fran de novo, Fran de novo Vai, é Fran de novo Ô menina malvada quer ir lá pra casa Fazer o proibido com a luz apagada Sabe que eu sou cria e não dou mole não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na banda É hoje que essa malvada se apaixona Vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Então ela vai jogar de ladinho de frente e descosta Vai jogar de ladinho de frente e descosta Vai jogar de ladinho de frente e descosta Então vai jogar de ladinho de frente e descosta Ô menina malvada quer ir lá pra casa Fazer o proibido com a luz apagada Sabe que eu sou cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na banda É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na banda E vai jogando se joga fora E vai jogando de ladinho de frente e descosta De ladinho de frente e descosta E vai jogando de ladinho de frente e descosta Então se joga Grande novo Grande novo E vai jogando de ladinho de frente e descosta É pra de novo Ontem saímos de novo E você é emburrada Com a cara fechada Tinha o casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Ou a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Mais conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijado Língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Briga, briga Briga, briga Briga, briga, briga Briga, 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 briga O casal do lado, curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio, mais conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado, lima E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu vejo, mais conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado, lima E a gente só briga, 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 briga Briga, 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 br Logo em seguida a gente vai ao posto onde você fechou seu carro Com o celular na mão e olhada arrependida Só no contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas Antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 que ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Fingindo gostoso Mas transar com alguém, outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E assim de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 que ela voltou pro outro Coração está no puro ódio Eu fingindo costume Não é transar com alguém, outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, 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 que ela voltou pro outro Coração está no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém, outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme É pra de novo É pra de novo Pega as suas coisas e demora Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu obra amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua É pra de novo É pra de novo É pra de novo É pra de novo